Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um tour e achadinhas na loja Caçula do Calçadão de Campo Grande. Gente, já tinha muita coisa pro dia dos namorados, eu fiquei encantada. Olha que gracinha essas canecas com coraçãozinho, plaquinha. Esse pratinho lindo tava saindo por R$25,99. Ele é um pratinho pequenininho, mas bem minimalista, dá pra fazer uma mesa posta encantadora pro dia dos namorados, já tô pensando. R$23,99, eu acho que são essas taças de coqueiro. Enfim, tinha muita variedade. Olha que gracinha esse prato marmorizado. Tinha também por R$14,99 essa tigelinha e olha como super dá pra usar de pires, gente. Só colocar uma canequinha, né? Uma xícara em cima. R$36,99 esse bowl. Ele é super diferente. Eu achei ele lindo. Olha só que peça encantadora. É a minha cara, né, gente? Eu amo essas cores assim, mais neutras, marrom, nude. Achei lindo pra servir um caldo. Esse de coraçãozinho, eu amo cereais. Tava sem o preço, mas depois eu acho que eu encontrei o precinho pra mostrar pra vocês. R$60,99 esse conjuntinho, que vem com duas xícaras e o pires de bambu. Olha que lindo. Esses bolzinhos assim, meio étnicos, também estavam muito lindos. Tinha muita novidade aqui também na parte de vasos. Olha esse, gente. R$39,99. Não achei caro. Olha que peça linda. Bem minimalista. Aí tinha o menorzinho também. Olha que coisa linda pra você colocar uma plantinha. R$29,99 esse marronzinho. Tinha também o verde, que eu acho que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Olha esse preto também. Super parece aqueles vasinhos da Riachuelo, né? Só que tá bem mais barato aqui, gente. Então, se você tá naquela fase de decoração, quer redecorar a sua casa, seus espaços, eu acho que vale super a pena dar uma passada aqui na caçula, porque tá valendo bastante, né? Olha quantas opções de vasinho. Olha esse, gente. R$33,99. Ele tem esse suportezinho de bambu embaixo. Eles são uma gracinha. R$23,99. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos de achadinhos, né? Esses vasos, eles são de vidro. E eles estão sempre na promoção, gente. Eu acho que eles estão querendo que termine logo, né? R$79,99 esse cachepô. Gente, essa peça é bem grande. Toda de cerâmica. Tinha o menorzinho também. Esse verde eu amei, gente. R$49,99. Pra colocar uma plantinha que seja mais deitada, né? R$43,99 essa taça, gente. Será que é a unidade? Eu até fiquei olhando ali pra ver se não era o jogo. Mas é a unidade dessa taça com a bordinha dourada. Achei caro, né? Mas olha, tinha algumas coisas com precinho bem legal. R$32,99 esse bolzinho verde. E tinham algumas peças que estavam na promoção. Ó, R$22,99 esse pratinho de sobremesa. R$29,99 o cachepô. Que super dá pra você usar como um bolzinho também. R$12,99 esse menorzinho que tá uma graça. R$24,99 esse de folha não tava na promoção. Sempre contar com a etiquetinha amarela é que tá na promoção. Ó, R$21,99 essa folha, ela é bem grande. Eu achei que o preço tava excelente, né? Pra servir, fica bem legal. E também pra decorar, usar como centro de mesa. Tinha muitas opções dessa linha verdinha. R$24,99 essas folhas. Então, ó, gente, algumas peças estavam com o precinho bem bom. R$10,99 esse copinho. Eu super imaginei colocar meus pincéis de maquiagem. Ou alguns utensílios de cozinha. R$29,99 esse azul. Também é novidade, bem bonitinho. E, ó, R$25,99 esse lilás. Lindo. R$14,99 aquelas plaquinhas que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, sabe? Pra você colocar na mesa posta. R$49,99 esse de menu. Super legal, né? Pra colocar na cozinha. E olha que legal essa seção de bambu, gente. Tinha muitos itens. Isso aí é uma boleira, mas eu achei meio pequeno, né? Pra ser uma boleira. R$42,99 essa também é uma boleira, mas eu achei bem pequenininha. R$17,99 esse bolzinho de bambu. Olha que gracinha, gente. Lembrando, meninas, que os itens de bambu, eles são mais caros mesmo. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque é uma qualidade melhor, né? Então, eles são mais carinhos. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns itens, assim, bem pontuais, sabe? Olha que legal esse. Suporte pra você colocar docinho. E esse que tava na promoção era um prato pra queijos, por R$36,99. E eu não sei se era esse grandão aí, não. Se for, o preço tá realmente muito bom. Olha esse descanso de panela, gente. Que lindo. É a cara da Riachuelo, né? Mas o precinho tá bem em conta. Achei ele bem baratinho. Aqui tem muitos utensílios também de bambu. R$16,99 essa caixinha organizadora. Meninas, eu fiquei encantada. Eu tô querendo muito uma caixinha como essa. Bem grande, sabe? Pra guardar as minhas maquiagens. Então, essa eu achei que ela dá pra guardar algumas coisas, sabe? Tipo, coisas de fazer unha ou remédios. Mas eu tenho bastante maquiagem, então acho que não vai caber. Se alguma de vocês souber algum lugar que venda uma caixinha, assim, meio amadeirada, bem bonitinha, comenta aqui pra mim, tá? Porque eu tô procurando, não tô conseguindo achar. R$27,99 esse pratinho de bambu. Esse é o de sobremesa, mas tinha também o raso. Olha, gente. Prato de bambu. Eu achei caro, tá? Não achei barato. Mas eu achei bem diferente. Aqui também tinha esses utensílios pretos com cabo de bambu. Olha que legal, gente. Todos eles estavam saindo por R$15,99. São bem bonitos. E tinha também preto com inox. Aí já tava saindo por R$13,99. Olha. E tinham alguns também que estavam na promoção. Esses de baixo, ó. R$11,99. Marmorizado cinza com inox. R$12,99 esse potinho, gente, ele é hermético. Legal pra colocar no cantinho do café, né? R$22,99 essa tigela é bem grande. E aqui tinha uma variedade bem interessante de tigelas. Eu vou passar o preço e os itens aí pra vocês. Tinha branco e tinha também esse meio rosado. Olha que legal, gente. Olha que legal, gente. R$7,99 esse joguinho com vários ganchinhos de inox. Tinha vários estilos de ganchinho aqui, ó. R$7,99. Esse que não precisa furar, tá vendo? Ele é de madeira pra colocar na porta, né? E tinha de vários tipos, olha. Aqui também tem uma variedade bem grande de cestos. Eu vou passar bem devagarzinho pra vocês conseguirem ver os preços, né? Eu acho que esses cestos estão bem bonitos, mas... A gente sabe que coisas assim de palha, mais naturais, estão bem altas. Então, gente, nunca vai ser bem barato, sabe? R$23,99 essa passadeira. Gente, ela é bem grande. E será que essa cinza também tá esse precinho? Porque ela tava tão linda. Inclusive tinha assim branquinha também. Só que deve sujar muito, né? Achei linda, linda, linda. R$12,99 o paninho de prato. E aqui tinha uma seção bem grande de paninho de prato. R$10,99 descansos de panela. Daquele tecido, esse é bem grossinho. R$19,99 esse jogo americano, que é uma graça. Ele tem esse detalhe, né? Na borda. Ela tinha rosa, cinza e preto. Esse de folha também, eu acho bem interessante pra usar como centro de mesa. Eu achei ele bem bonito. E tem aquele típico também, né? De costela de adão. Ó, gente. Tava saindo por R$18,99 aqui. Ele é bem bonito. E aqui tem uma seção bem interessante, assim, de jogos americanos. R$25,99 o anel de guardanapo com quatro. De estrelinha assim, ó. Tinha dourado, tinha rosê. Olha que diferente essa bandeja, gente. Elas são de madeira. Achei bem bonitas. Ó, os precinhos estão passando aí pra vocês verem. R$35,99. Essa também era de madeira. Tinha esse detalhe dourado. Achei ela bem legal, assim, pra usar como centro de mesa, pra servir. R$15,99 os guardanapos de tecido. R$25,99, gente. Aquele pratinho que eu mostrei pra vocês, né? No início do vídeo. E R$30,99 esse pratinho de sobremesa. Gente, mas olha que lindo. Super diferente, né? Tá caro, não acho que tá barato. Mas eu achei ele muito lindo. R$17,99 o pratinho branco com a bordinha toda trabalhada. Quando tá assim, ó, com a etiquetinha amarela de promoção, né? Tá na promoção, então tá mais baratinho. R$35,99 o prato raso. Igual aquele que eu mostrei pra vocês de sobremesa, né? Só que esse é o prato raso. Eu fiquei encantada. Eu achei esse prato muito, muito lindo. Muito chique. Aí tinha algumas opções de bolzinho. R$29,99. Aquele do Eu Amo Cereais, sabe? Que eu tinha mostrado pra vocês no início do vídeo. Aqui eu achei o precinho dele. Ele é uma graça. E R$14,99 o bolzinho fosco. Mas só o rosa que tava na promoção. O preto não estava. Esse bol é lindo, gente. Ele é a cara da Riachuelo, né? A Riachuelo que tem bastante itens assim. Ó, vou passando os precinhos pra vocês verem. Dos bolzinhos. Aqui tem bastante opção também. R$12,99 a taça de sobremesa verde. Olha que linda. Eu ainda achei a verde mais bonita que a âmbar. R$26,99 a taça de água. Não achei barata. E R$12,99 a taça de coqueiros. Essa sim eu achei que o preço tá bem legal. Porque essa taça é uma graça, né, gente? Ela é muito bonita. Inclusive tem até o conjunto dela, né? Agora, amiga, eu quero aproveitar pra te perguntar se você já se inscreveu no canal, já ativou o sininho de notificação, já deixou o seu like, pra você não perder nenhum vídeo por aqui. A gente tá quase alcançando 4 mil inscritos. Tô muito feliz. Muito obrigada pela presença de vocês por aqui. Quero pedir também que vocês deem uma atenção especial aos vlogs que eu tenho soltado toda semana por aqui. Eu tenho gravado, gente, com muito carinho os vlogs, compartilhando com vocês a minha rotina. E eu tô muito feliz, principalmente, né, quando vocês dão uma olhadinha lá nos vlogs também, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mostrando as novidades aqui na caçula. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que aí você vai receber sempre que eu postar um vídeo novo, uma mensagem aí no seu celular, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.